Quase que a mamãe não entrou para o estadunidense, ela entrou numa saída e eu fiquei morrendo de medo. Mamãe, agora tá bem, né filha? Eu vou contar pra vocês meu perrengue chique. Tô aqui no aeroporto de Orlando e acabei de sair da Polícia Federal. Meu coração tá na boca, eu tô tremendo até agora. Por quê? Pegaram as digitais da minha sogra, não pegaram, aí pegaram todas as minhas, minha sogra só quatro, pegaram todas as minhas, meu marido e minha filha não pegaram. E por quê? De repente pegaram todas e chamaram uma pessoa e falaram assim, leva ela por favor. Eu já falei assim, como assim, só eu? E aí eu entro na Polícia Federal, entro pra salinha, vazia, só tinha um rapaz sendo atendido, e a moça me chama. Nisso olha meu documento, pergunta se eu tenho mais documentos que provam que sou eu. Aí ela estava com meu passaporte português, mostrei o brasileiro e minha carteira de motorista. Olham, 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 eu só escutava, that's a mess up, a mess up, a mess up. E eu falei, puta que pariu, o que que tem de mess up aí, gente? Que bagunça que é essa? E aí, tá lá falando, chama outro colega, chama outro colega, vieram três diferentes e mais a moça pra conferir meu documento. E eu olhava no lado e olhava do outro e eu falei, gente, o que que meus documentos tem de problema? Eles olharam meus documentos, olharam, olharam, chamaram colegas, e eu tô lá sem entender, meu coração na boca, eu tentando manter a classe pra não parecer nervosa, mas não tem jeito, né, gente? Na Polícia Federal dos Estados Unidos, você só pensa que você vai, sei lá, acontecer algum problema. Aí perguntam qual que é o meu objetivo de viagem, onde que eu ia ficar, passei tudo direitinho. Aí eu falei assim, mas, moça, qual que é o problema do meu documento? Aí ela fala assim, a qualidade da imagem tá ruim. Quando ela falou isso e olhou pra mim, todo mundo me analisando, eu falei assim, ah, é porque eu fiz uma cirurgia e perdi 28 quilos. Aí eu mostrei a cirurgia, porque eu sou dessas, né? Mostrei a cirurgia. A mulher que tava com uma cara muito brava, muito séria, olhou pra mim, deu um sorrisão e falou assim, you're wonderful, você está maravilhosa, vai curtir suas férias. Eles não acreditavam que a foto antiga do meu passaporte correspondia à mesma pessoa. Aí eu respirei aliviada, falei assim, gente, eu nunca gostei tanto de ser elogiada numa salinha. Mas primeiro, nó, passei um sufoco, viu? Ufa, cheguei, tá tudo bem e eu vou continuar minha viagem depois do susto. Tchau. Tchau.